Estamos todos muito ansiosos pelo Diablo 4, que tem beta agora em março, uma das franquias mais bem-sucedidas de todos os tempos. Aqui quem fala é o Ogro, e hoje vou dar uma passada rápida em tudo que tem rolado ultimamente no D4, pra você decidir se faz a pré-compra ou não. Primeiramente, os jogadores que participarem do beta a partir do dia 17 de março ganharão um título exclusivo, o Casualidade Inicial. E se chegarem com um personagem no level 20, receberão o título Viajante Anterior e uma mochilinha cosmética com um pet lobo. Ah, que fofinho! Sobre o beta, apenas 3 das 5 classes estarão disponíveis dia 17, o Bárbaro, o Ladino e a Maga. A partir do dia 24, todas as classes estarão disponíveis, com a adição do Druida e do Necromante. É a primeira versão do jogo que contará com a estrutura MMO e com o mundo aberto. As áreas são vastas, e para simular o cenário remoto e desolado de Santuário, os desenvolvedores decidiram limitar o número de jogadores que você poderá ver e interagir em certas áreas. Em eventos ou World Bosses, onde faz sentido, aí sim você terá acesso a um limite maior de companheiros, e somente poderá ver a todos nas cidades. Uma novidade anunciada recentemente em lives dos desenvolvedores é como as armaduras funcionarão. Agora as armaduras não só diminuirão o dano físico recebido, mas também uma fração do dano mágico. O que faz sentido. Pense num guerreiro de armadura pesada recebendo uma bola de fogo. Na vida real, ele se queimaria menos que alguém usando túnica, concordam? As armaduras também contam com diminishing returns, o que significa que não é vantajoso apenas acumular mais e mais armadura, mas, ao invés disso, investir em outros status também. Os inimigos também terão armadura. Novidade. Porém, quanto maior o level do seu personagem, mais penetração de armadura você terá, e portanto causará mais dano tanto físico quanto mágico. As runas e runiwords clássicos do D2 estarão no jogo, mas não serão acessíveis no beta e talvez só entrarão em vigência num patch pós-lançamento. Alguns ajustes ainda estão sendo feitos. O que foi mostrado até agora é que as runiwords apenas adicionam um afixo no item, ao invés de criar um item totalmente novo e poderoso, a partir de um item branco com engastes. Os cenários do jogo terão aspectos novos completamente diferentes dos jogos anteriores. Como comparação, vejam os mapas onde temos as áreas dos mundos acessadas em Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 e agora o 4. Então, apesar de estarmos no mesmo mundo, espere paisagens, inimigos, histórias completamente novas. Falando nisso, durante a sua aventura no mundo aberto você encontrará fortalezas ou acampamentos de monstros. São masmorras que podem ser completadas por partes de até quatro jogadores. Após derrotar o chefe da masmorra, este acampamento se tornará amigável e aquele lugar se tornará uma cidade, com vendedores, curandeiros, ferreiros e tudo mais que um hub de Diablo pode oferecer. A equipe de desenvolvimento afirmou que são pelo menos 100 destas fortalezas a serem desbravadas e convertidas. O que é interessante também sobre a história é que Diablo 4 não contará com o seu principal protagonista. Diablo está morto e a equipe de desenvolvimento diz que todo chefe precisa de um motivo para aparecer e que eles não simplesmente trarão da morte personagens só porque são clássicos. As Hordas do Inferno contam com inimigos tão poderosos quanto e tão assustadores quanto. A quantidade de customização que você pode fazer no seu personagem é insana. Você pode editar o sexo, o cabelo, tatuagens, brincos, colares, a voz, tudo. Quem gosta de ficar customizando vai pirar. Além disso, desafios únicos dentro do jogo desbloquearão novos visuais. Outra novidade é a barra de espaço oferecendo a possibilidade do dash, uma evasão curta. Os ataques mais perigosos dos chefes do jogo contam com animações longas. Alguns até marcam o chão e você poderá evitar estes ataques utilizando a gloriosa rolada. Essa mecânica é algo que já era presente em outros MMOs como Lost Ark e deixa um jogo com um aspecto de ação muito gostoso. Renome é outra adição ao jogo. Conforme você explora o jogo, as pessoas de Santuário escutarão falar de você. Você ganha renome ao desbloquear waypoints, completar sidequests, encontrar altares de Lilith, libertar fortalezas, completar dungeons e descobrir áreas novas. Ter renome desbloqueia recompensas, bônus de XP, bônus gold, skill points, cargas de poção de cura e pontos de paragon, além de muito mais. Outro sistema novo e empolgante é o Codex of Power, uma coleção de itens lendários que guarda os poderes únicos de cada um. É como a utilidade do Cubo de Canai do Diablo 3. Ao receber um item raro ou lendário, sem característica única, você pode usar o Codex of Power para colocar um poder único nele, ou fundi-lo com outro item lendário, criando assim um item com características únicas. Diablo 4 também terá um sistema completamente novo de skill points e skill trees, meio que uma fusão do que eram as árvores de habilidades do Diablo 2 com variações de habilidades do Diablo 3. Agora cada habilidade poderá ter até 5 níveis, e após desbloquear os 5 níveis na árvore, as novas opções se abrem para que você escolha as especializações. Detalhe, as árvores estão bem parecidas com as árvores de Path of Exile, outro jogo de RPG de ação. O fato da Blizzard ter se baseado em jogos que já existem e fazem sucesso me agrada muito. Por lançarem um jogo novo, eles não precisam necessariamente inventar a roda todas as vezes, concordam? Nas árvores de talento você também terá um campo de busca. Se você digitar sangramento, todos os nodos que têm a ver com um dano de sangramento se acenderão, fazendo assim com que você tenha facilidade de montar a sua build. Além disso, o sistema de Paragon será mantido. O Paragon é um sistema de endgame que te dará uma árvore de skills passivas gigante para você navegar e até mesmo soquetar gemas. Outra referência é o Path of Exile. A partir do nível 50, a cada 25% de nível, você ganha 1 Paragon Point, resultando em 200 Paragon Points no total e te dando a possibilidade de personalizar ainda mais o seu personagem. Mais uma novidade é que o inventário será organizado em 4 abas diferentes, equipamentos, quest items, consumíveis e aspectos. Cada item tem tamanho fixo e consome exatamente um espaço. Adicionalmente, o loot será individual como em Diablo 3, então chega daquela ansiedade de ficar clicando o mais rápido possível com medo de ficar sem itens. Os afixos de mais 1 e mais 2 to all skills estão de volta também. Como no D2, era muito bom ter esse afixo. Cetros tinham mais 1 to all skills para Paladino, as off-hands, que eram como cabeças, poderiam ter mais 1 to all skills para Necromante. Estes afixos também serão presentes em Diablo 4. Os consumíveis, como em Diablo 2, também estão de volta. Mas ao invés de termos Stamina Potion, Antídotos e etc, agora teremos Elixires. Cada Elixir tem efeitos únicos, duram 30 minutos e você pode utilizá-los um por vez. O Elixir usado para Bárbaro, por exemplo, te dá 3% de experiência, 1.000 de armadura, 15% de tornes, que é um retorno de dano quando você é acertado. Sobre itens, devs já disseram que o principal jeito de obtê-los será matando monstros e completando desafios. Ou seja, os itens mais poderosos serão vinculados à sua conta e não poderão ser trocados. Esta é uma boa decisão quando se quer afastar os usuários de bot e evitar transações utilizando dinheiro real. O Crafting também está de volta, você poderá fabricar seus próprios itens. Materiais podem ser encontrados matando monstros, usando suas profissões ou explorando o mundo, e usados para rolar itens poderosos. Outra maneira de obter o seu melhor loot é através do Gamble. Fazer PVP, World Bosses, defender cidades contra hordas de monstros e outras atividades te darão moedas específicas para tentar a sorte rolando itens aleatórios, uma diversão que existe no jogo desde o Diablo 2. As cidades também contarão com um NPC chamado Alquimista. O Alquimista permite que você melhore e adicione efeitos às suas poções de cura, em troca de ouro e materiais de craft. Além de permitirem também que você customize e crie novos elixires. Existem quatro opções divulgadas até o momento de End Games. Heltide são como as Terror Zones do Diablo 2. São áreas com nível maior que o seu personagem e têm uma densidade grande de monstros. Nessas áreas, matar monstros especiais te confere cinzas que podem ser usadas para abrir baús de recompensas encontrados. Nightmare Dungeons. Esta mecânica funciona muito parecido com o sistema de míticas no World of Warcraft. Ao chegar no nível máximo e completar uma masmorra, você recebe um Sigil. Abrir uma dungeon com um Sigil coloca ela no nível mais um, e ao completá-la com sucesso, você recebe um Sigil mais dois, que pode colocar as dungeons em um nível mais dois, aumentando dificuldades e também a qualidade dos drops. Desta maneira, você progride de forma autônoma até a dificuldade que você aguentar. Tree of Whispers. É um sistema cíclico de objetivos, caçadas e world quests, que te recompensa com lendários, experiências, material de craft, green favors e muito mais. Ao completar objetivos da Tree of Whispers, você pode alocar pontos nela, aumentando as suas recompensas. Fields of Hatred. Os campos do ódio são iniciativas PVP e PVPVE, onde você pode, ali com um grupo de até quatro pessoas, completar objetivos, mas você dará de cara com outros jogadores que podem ser também atacados. Cada jogador morto dropa sementes do ódio e orelhas. As sementes do ódio podem ser convertidas na estátua da zona, chamada Altar of Straction, em areia vermelha, que é usada para comprar itens, montarias e cosméticos de PVP. As orelhas, assim como no Diablo 1 e Diablo 2, apenas tem o nome do jogador que você matou e serve como souvenir, caso você queira guardar. Uma vez que as sementes do ódio forem transformadas em areia vermelha, essa moeda não cai mais no seu corpo quando você morre. Então convém converter o quanto antes para segurar a sua recompensa. Mas cuidado, outros jogadores podem te ver utilizando a estátua e saberão que você está carregado. Você pode, então, se tornar um alvo fácil. Jogadores que estiverem com uma sequência grande de abates ganharão uma recompensa pela sua cabeça. Se você resolver encarar o desafio, pode ser recompensado grandemente. Essa foi uma passada rápida por todas as novidades, notícias e sistemas que o Diablo 4 tem oferecido, através tanto da página oficial deles, quanto também das lives oficiais de desenvolvedores. Fiquem ligados e se inscrevam no canal se vocês quiserem acompanhar mais Diablo 4, porque eu estou num hype gigantesco e eu vou jogar malucamente também, fazer vídeos e fazer lives. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal.